Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Consegui ser campeão do Mad Monstro, tipo, nossa, mano, isso aí foi muita loucura. Porque, tipo assim, quando eu ganhei o Mad Monstro, eu ainda não tinha ganhado minha primeira Aldeia... Mano, foi uma loucura, tipo assim, a primeira batalha, entre aspas, grande, grande que eu colei foi o Coliseu, tá ligado? E, tipo assim, nunca o MC do Maranhão tinha sido chamado pra lá, tá ligado? Aí o Fampa chegou e falou pra mim, mano, eu consegui uma vaga pra ti, mas não tem passagem, mano, tá ligado? Tipo, tu vai ter que correr atrás e tem uma semana pro evento. Nossa, mano, eu saí, tipo, vendendo bombom nos ônibus, rimando no Reviver, que é o centro da minha cidade, que fica uma galera e tal e tal. Mano, eu só sei que um dia antes, mano, não tinha passagem ainda, mano, tá ligado? E aí foi um corre doido, mano, meu pai também correndo atrás, a gente conseguiu, pá, comprar uma passagem, mano. Aí eu, caraca, vou rimar, vou rimar, vou rimar. Chego lá no aeroporto três horas da manhã, tipo assim, ó, eu ia um dia antes da batalha, tá ligado? Cheguei lá no aeroporto três horas da manhã, a passagem foi cancelada do nada, mano. Aí, pá, mano, beleza, três horas da manhã aconteceu isso. Aí, pá. É crescido na Itapemirim. Um dia antes ainda, mano. Aí eu fui de novo, foi remarcada por umas cinco horas, fui de novo, cancelada de novo, mano. Por quê? Não sei, mano. Acho que foi alguma parada porque tinha comprado muito em cima da hora, alguma coisa assim, eu não entendi direito. Eu só sei que, tipo assim, eu consegui viajar pro Rio no dia da batalha, e tipo assim, a batalha ia começar oito horas, sete e cinquenta e ainda tava no avião, mano, tá ligado? Desci do avião, fui direto pra batalha, mano, com a cabeça doendo, com fome, rimei, perdi na segunda fase nesse dia. Aí, logo depois eu já, tipo, fiz uma batalha da hora com o JP, né, Lianto, que aí já deu uma levantada e tal, fiz duas finales de coliseu. Aí uma de monstro me chamou, aí eu, tipo assim, eu colhei. Você ficou lá umas três semanas no Rio? Foi, umas três semanas no Rio. É, porque você falando que você foi em dois coliseus e tal, foi uma hora. E foi aí que meu empresário me conheceu, tá ligado? Ele tava lá? Não. Ele assistiu pelo YouTube, porque, tipo assim, ele era do Maranhão, e ele sempre colava nas batalhas do Maranhão. E aí, tipo, ele conheceu o trade, pá, ficou rico, tá ligado? E ele veio morar aqui em São Paulo. E ele sempre teve essa brisa de... Conheceu o quê? Trade. Trade? Tipo, mercado financeiro, bolsa de valores, criptomoedas, essas paradas, tá ligado? Pode crer. E aí, ele veio morar aqui em São Paulo, tipo, ele fez uma grana muito boa, tá ligado? Vim morar aqui em São Paulo. E aí, tipo assim, ele sempre teve essa parada de, pá, eu vou empresariar um MC do meu estado, tá ligado? Só que nunca tinha aparecido um, tá ligado? Tinha aparecido o Jeff, só que, nossa, o Jeff fez o Nacional muito bom, na primeira vez que o Maranhão foi pro Nacional. Só que aí, depois, o Jeff deu uma sumida. Aí, eu apareci. Aí, ele já entrou em contato comigo, já falou assim, mano, você tem coragem de vir morar em São Paulo? Aí, eu, caraca, mano, ele já me apresentou o contrato, tudo certinho, e pá. E aí, ele me trouxe, mano, de maluco, mano. Caralho, tipo assim, depois que você fez uma temporada no Rio de sucesso... Foi, aí eu ganhei uma de monstro, vim aqui pra aldeia, perdi na semifinal, mano. Eu confesso que quando eu perdi a semifinal, tipo assim, valia a vaga pros 55 anos. Na hora que eu perdi a semifinal. Nossa, eu lembro, você tá arrasado, cara. É, mano, eu fiquei, tipo assim, mano, a única oportunidade que eu tinha de rimar aqui, eu perdi, mano. O que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, eu entrei numa brisa de, tipo, mano, quantas pessoas queriam estar no meu lugar, tá ligado? E eu tive a chance, que eu sempre quis e tal, e nunca mais eu vou ter essa chance. Tipo assim, pra mim, nunca mais ia rimar aqui, tá ligado? E aí, eu colei em São Luís, e logo depois, ele já chegou e falou, mano, tu vai pra São Paulo comigo, tá ligado? Então, tipo, foi muito doido, mano. Foi, tipo assim... Tá assistindo? Hã? Tá assistindo? Salve, lindo, te amo, mano. Te amo demais, irmão. Salve, molecote. Obrigado aí, por fortalecendo o moleque aí, mano. Aquele salve, irmão. Ensina nós a investir, que ele só tá fazendo cagada. É, mano. Verdade, cara. A cara do JP. Brincadeira, mano. É um bravo, é um bravo. O Mikezinho, tipo, nem tá mexendo direito no dinheiro dele. É, o Mikezinho. Tipo, nem tá mexendo. Nem tá, mano. Mas... Pode continuar, sabe? Mas, mano... Continua aí, pai. Mano, eu sempre estrago os bagulhinhos, mano. Não, você... Você tem também déficit de atenção. É? É. É três pessoas, fodeu. É, três doido aqui. Três doido. Quatro? Quatro. Quatro. Olha lá, um sabo assim. Ah, fodeu, fodeu. Seis. Seis doido aqui, ó. Só o Rafa. O Rafa da igreja, ó. Menino de Deus. Não é mais da igreja? Desvirtuado. E desviou. Do mundão. Ih, já era, mano. Ih, Rafiana revoada. Que isso. Aí, mano... Mas foi essa parada, tá ligado, mano? Aí, graças a Deus, as coisas começaram a dar certo, tá ligado? E aí, tipo assim... Mano, agora, tipo... Foi importante, muito importante, mano. Eu ter ganhado a Batalha do Mad Monstro pra mim, mano. Por um bagulho, tipo, pessoal, mano. Porque, tipo assim, mano... É... Há uns dois anos, e pá... Eu comecei a aparecer nos compilations. Com uma rima do trator. Que eu mandei... Ah, não sei o quê. Você não tratou o bicho de forma certa, tá ligado? E aí, eu tava num grupo, mano. Tipo, de batalha, assim. De compilado, tá ligado? Fotólogos. É, esse mesmo, mano. Ia lá. É, mano. E aí, mano, tá ligado? Tipo assim... Eu não sei se... Não sabia se eu tava no grupo, e pá. Mas aí, mano... Tipo, teve um mano... Eu não vou citar nome, tá ligado? Cita aí. Não. Fala, mano. Não curto, tá ligado? Mas, tipo, eu não quero... Fala, por favor, mano. Ah! Manda ele tomar uma coisa aqui. Não é que ele vem querendo arrumar a trita. Não, mas é, mano. Aí, tipo assim... Mas esse tempo não era nem o Madi Monstra ainda. Era a Batalha da Atlântica, tá ligado? Foi no tempo que teve até Dudu contra... Contra Jaya, tá ligado? Que que rolou essa batalha? Você até colou. Tá ligado. Aí, beleza, mano. Aí, tipo assim, o cara começou a falar... Tipo assim, várias paradas. Tipo assim... Porque eles tinham botado um post e falaram assim... Ah, assiste o MC que você quer pra colar aqui no... No... Atlântica, tá ligado? E aí, tipo assim... Como eu tava ganhando o Destaque da Hora lá onde eu morava... Tipo, muita gente foi botar meu nome. Aí ele falou... Chegou assim no grupo falando... Ah! Chegou a internet no Nordeste. Um monte de Nordeste no filha da puta comentando o nome de um MC aí e tal... Que não sabe nem remar direito. Claro! Mentira! Sério, mano. Sem zoeira, mano. Ele tem cargo lá? Sem zoeira. É, ele tinha cargo, tá ligado? Ele tinha acesso ao Instagram da Batalha, tá ligado? Aí eu fiquei tipo... Caraca, mano, tá ligado? E aí... Tipo assim... Eu... Tipo... Aí eu respondi, tá ligado? Eu lembro que ele até falou assim... Ah, mano. Tanto MC foda. Salvador. O Mikezinho. O Jaya. Você acha que eu vou trazer você? Tipo, ele metou essa. Aí, mano... Tipo assim... Organizador? Ele era um dos organizadores, tá ligado? Ele, tipo... Tinha um poderzinho na batalha, tá ligado? E aí, tipo... Uns dois anos depois, mano... Eu acho que eu sei quem... É... Acho que tu sabe. Aí, mano... Uns dois anos depois, tá ligado? Tipo... Eu ter ganhado essa batalha, mano... Foi, tipo... Foi muito importante pra mim, tá ligado? De, tipo... Ah, mano. Eu também consigo fazer a mesma parada que os caras, tá ligado? Eu também... Independente de onde eu vim, eu tenho talento suficiente, tá ligado? Você foi lá no Mar de Monstro e ganhou o bagulho? Foi. E ele tava na batalha, inclusive. Nossa, que gole gostoso. Mas aí, mas é porra, hein, tio? É, mano. É doideira, tem umas paradas que acontecem assim com a gente. Mas não é gostoso você dar a volta por cima? É, muito gostoso, mano. Tipo, você vê o cara desmerecendo você... Eu lembro, mano. Não sei se você lembra desse dia. Ó, a primeira vez que eu colei na aldeia... Aí o Maxine começou a me seguir. Aí eu falei... Abre aí o direct. Aí tinha uma mensagem que eu tinha mandado pra ele em 2019. Pô, tá rimando pra porra. Um dia eu vou estar aí contigo e tal. Nossa, é a mesma mensagem que eu mandei pra Anitta. Anitta, que pariu. Eu heard they checkin' for me, no one checkin' on me So I had to go run up a check I got the message, homie, ain't no flexin' on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessin' for me My successors only made them envious They got upset I had to put all their egos in check Tchau, tchau.